Oi, olá a todos! Prontos para mais um vídeo? Então, hoje nós vamos estar fazendo aqui um topo de bolo com aquelas letras douradas e usando também o acetato para dar um suporte a ficar mais durinho. Então, para isso, eu vou estar mostrando aqui primeiro para vocês a impressão que foi feita. No caso aqui, o que eu quero escrito. Eu já aproveitei para botar também o contorno que eu quero fazer no acetato junto na mesma impressão, para não ter que fazer duas vezes. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço. O primeiro passo é esse. Você rastreia aquilo que você quer, põe espelhado e imprime. Eu aqui, no caso, imprimi num papel que ele é adesivo, como eu já ensinei aqui no canal, que é o modo como eu trabalho com o laminado. Olha, ele é um papel adesivo. Ele é um adesivo fotográfico de 135 gramas, porque ele é mais firme. Então, qual vai ser o primeiro passo? Eu vou estar pegando o meu acetato. No caso aqui, eu vou estar usando um acetato, olha, de 30 micras. E ele vem assim no tamanho A4. Aí eu vou estar, primeiro, tirando o excesso aqui de papel, para facilitar o corte. Eu vou tirar esse excesso. Pronto. Agora eu vou pegar o meu acetato e eu vou posicionar o que eu quero aqui em cima, para poder estar fazendo o corte, tá? Para facilitar, eu gosto de fazer assim. Para facilitar e ele não correr aqui do lugar, eu gosto de estar botando um grampo, tá? Pelo menos um, para poder me ajudar. E eu quero fazer o contorno. Então, eu vou fazer aqui o contorno. Então, aqui, gente, olha, está o corte do que eu quero. Na hora de colar, eu vou colar assim, ó. Essa aqui vai ficar por cima, tá? Então, ó, eu cortei assim, do jeito que eu imprimi. Como é um acetato, ele é transparente, não tem problema fazer a impressão assim. E aí, ele vai ficar assim, tá? Então, aí, essa partezinha aqui, agora eu vou reservar junto com as florzinhas que eu já fiz, ó. As minhas rosinhas, que ela também vai compor esse topo, tá? Essa aqui eu já ensinei a fazer no canal, por isso eu já adiantei. Então, essa parte aqui eu reservo. Agora, eu vou fazer o corte daqui da letra. Vou primeiro colar no laminado, para depois fazer o corte. Tá? E agora sim, eu vou fazer o corte. Primeiro, eu vou tirar o excesso. Tiro o excesso do papel laminado. Tá? Tiro o excesso do pecado. Tiro o excesso do brilho. Tiro o excesso doבר. Tiro. 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 Tiro o excesso do 과erto. E aí Pronto, gente, tudo cortado, ó. Cortado, cortado, vocês viram, todo o processo é a mão, assim eu faço com todos os meus topos. Agora eu vou pegar o acetato, lembra? O acetato que eu cortei e nós vamos estar montando aqui em cima dele o topo de bolo que vai ser usado, tá? E eu vou estar usando, ó, vai ficar assim. Aí pra esse eu vou estar usando essa colinha aqui. Eu não vou fazer ele com fita banana, não. Eu vou fazer direto na cola, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu quero essa partezinha. Vou pegar aqui. Passar a minha cola, vou tirar o excesso pra ela não ficar manchando ali, ficar feio. E vou vir aqui, ó. Vou deixar ali, que ela vai secar. Agora eu vou vir com essa parte. Ó, vou estar colando agora essa parte, que é a última pecinha. Prontinho. Ó, baidei da Renata. Agora eu só vou dar uma secada nessa cola aqui, que é pra poder tirar esses excessos aqui, pra não ficar aparecendo no acetato, tá bom? E aí eu vou dar uma pausa rapidinho e já volto. Então, gente, olha. Aqui já está ele, todo colado. Ó. Dessa vez eu usei a cola, né? Como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou estar colando esse palito aqui, ó. Que é o palitinho. Então aqui, gente, olha. Aqui está ele pronto. Ó. Já botei o palitinho. E é isso aí. Agora eu vou montar aqui na minha base, só pra vocês verem como que ele vai ficar, tá? Ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai entrar aqui o nome. E aqui está, gente. Olha o resultado. Ó. Ó. Tá, o resultado, mais um concluído. Então, se você gostou, deixe o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.